Bom dia, gente! Como que vocês estão? Tá tudo bem? Iniciando mais um vloguinho aqui com vocês. Já tô começando fazendo a minha skincare, gente. Eu acho que hoje é quinta-feira. Vou deixar aqui pra vocês. Eu tô bem perdidinha, gente. São quase meio-dia, mas eu não acordei agora. Acordei um pouco mais cedo, só que agora que estamos começando o nosso dia. O Júnior ficou assistindo sério, eu fiquei vendo vídeo no YouTube, respondendo vocês, comentários no YouTube, no Instagram. Então só agora que eu tô começando as coisas. E vocês devem estar até estranhando porque num dos vlogs passados eu comecei a acordar às sete horas da manhã, né? Só que o Júnior teve que ficar de férias obrigatoriamente essa semana, gente. Então eu vou ficar acordando cedo pra quê? Tô acordando junto com ele umas nove, dez horas. Tô aproveitando mesmo. E aí quando ele voltar a trabalhar na semana que vem, eu volto a acordar cedo também. E hoje eu até acordei sete horas, vocês acreditam? Só que aí eu pensei, vou acordar, vou fazer o quê? Não preciso. E voltei a dormir, gente. Porque geralmente eu acordo mais cedo pra quê? Pra fazer o que eu não consigo fazer quando eu tô com o João sozinha. Só que como o Júnior tá aqui comigo essa semana, eu consigo fazer as minhas coisas num horário mais tarde porque ele tá com o João. E aí eu consigo fazer minha skincare, como eu vou fazer agora, o devocional, o alongamento. Dá pra fazer mais coisas, sabe? Então não senti a necessidade de acordar cedo e estou aqui, lindíssima, acordando tarde. E curtindo a minha cortininha, tá, gente? Vocês viram aí nos últimos vlogs que eu coloquei a cortina e assim, nossa, gente, melhorou muito, muito, muito o meu sono por conta de estar agora no escurinho, né? A cortina ficou ótima, ajudou bastante. O João também não tem remexido tanto mais como ele tava remexendo antigamente pra dormir. Como ele tava remexendo esses dias pra trás pra dormir. Então tem sido realmente muito bom, gente. E eu tô super animada hoje porque vai chegar comprinhas do AliExpress. Eu comprei uma coisa muito legal que eu tinha falado pra vocês que eu queria. Vocês já devem estar vendo aí no título, né? Que é o projetor. E comprei outras duas coisinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu pretendo fazer até um cineminha em casa hoje se a gente conseguir e se chegar de fato, né? Então eu tô super animada, gente. Tem que dar uma lavadinha no banheiro hoje também. Acho que o Júnior vai dar banho no Puff e eu mostro pra vocês. Inclusive, pra quem gosta tanto do Puff, eu vou deixar aqui pra vocês nos cards uma playlist do Puff, gente. A gente tem a playlist, assim, do primeiro dia do Puff em casa com a gente. Quando a gente pegou ele, o Puff, ele era... Vou deixar um videozinho aqui pra vocês ele passando. Ele era uma coisinha gostosa, pequenininha, fofinha. Nossa, o Puff era a coisa mais linda desse mundo. Um denso, gente. A gente amava muito ele. A gente ama muito ele. Mas quando ele era recém-nascido, nossa, é assim. Ele era perfeitinho, gente. E aí nessa playlist tem vídeo da tosa do Puff, da gente dando banho em casa no Puff. Tem, assim, os primeiros cuidados com o Puff. A gente levando ele no hospital pra tomar vacina, no hospital, na veterinária. Então quem gosta do Puff vai amar essa playlist aí com o Puff, tá? Tchau, tchau. 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 Gente, minhas comprinhas chegaram até que enfim. Ah, são três comprinhas. E aí, gente, eles não tocaram, não chamaram, não fizeram nada. Eu simplesmente entrei no meu e-mail e aí eu vi lá a entrega. Eu tava esse tempo todo de olho pra ver se alguém aparecer, mas não vi ninguém chegando, tá? Aí eu vi no meu e-mail a entrega e corri lá embaixo. E da outra vez eles jogaram minha encomenda, assim, abriram a porta e jogaram minha encomenda no negócio do prédio, né? Dessa vez estava tudo isso aqui dentro da caixa aberta pro mundo. Tipo assim, na rua, na caixa, assim, pra rua. Qualquer pessoa pegava. Não gosto muito disso, mas enfim, não tem o que fazer, né? Porque nem toda gente é boa, sim. Há casos em que outras pessoas pegam, sim, mas fazer o quê? E eu não posso fazer nada. Esse primeiro aqui é pro João, que são aquelas injeções com uma pontinha de silicone, ó. Comprei mais duas. Lembra que eu tinha comprado da Temo? Não sei onde coloquei. Sumiu, gente. Aí eu precisei. Eu nem sabia que eu ia precisar. Eu comprei. E aí uma semana depois eu precisei, porque a borrachinha caiu no ralo do banheiro. Do banheiro não, da pia. E aí ficamos sem. Cadê? Não achei de jeito nenhum. Aí tive que pedir outra. Inclusive, essa aqui não é nem uma injeçãozinha. Uma injeçãozona. Olha o tamanho dessa injeção, gente. E é tão baratinho, gente. Eu ouvi falar que isso aqui lá no Brasil tá 40 reais na farmácia. Comprei no AliExpress, na Temo, na Shein, na Shopee. Isso aqui é muito barato nessas empresas, assim. Uma outra comprinha que eu estava super ansiosa, além do projetor... Eu vou mostrar pra vocês agora. Essa aqui eu não sabia o que era, não. A questão é que eu não sei qual que é qual... Deixa eu ver. Acho que essa é o projetor. Aí essa aqui a gente abre por último. Vou abrir essa aqui com vocês, porque eu estava super ansiosa pra ela chegar. Pra eu testar e ver se realmente vale a pena, gente. O que que é isso aqui? Um ventiladorzinho, gente. Um mini ventilador de mesa. Que é aquele que você pode colocar água dentro dele, gelo. E aí ele solta aquele ventinho gostoso, assim, do gelo. Tipo um mini refrigerador de mesa. Basicamente isso. Então, eu quero muito testar. Vou postar videozinho também lá no Instagram, no TikTok. Vou testar ele lá com vocês, usando tudo direitinho. Ó, aqui é o recipiente que você coloca água, gelo e essas coisas. Tem essa alcinha assim, que eu achei muito fofinha também, ó. Ai, gente, que tudo. Tem um lugarzinho aqui pra carregar. Ele é bem frágil, tá? Vamos ver se vai ser bom mesmo. O ventiladorzinho, ele vira, ó. Neste caso, assim, né? Pra quem tá desse lado aí. Ele vira assim. E aqui tem algumas funções que eu não sei o que que é. Vem o cabinho também, ó, de alimentação dele pra carregar. Ah, ele tem que ficar ligado, gente. Ele não é recarregável, ele tem que ficar ligado no computador. Ou na tomada do USB, né? No iluminador. Deixa eu ligar aqui com vocês pra gente ver. Ligou, gente? Ele é um ventinho bom. Mas é assim, é mesmo um vento de mesa. Ó, deixa eu ver se dá pra vocês ouvirem. Nossa, vai ser ótimo. Porque eu passo tanto calor aqui nessa casa. A gente tá sem ventiladorinho. E aí, pra colocar assim na mesa, ó. Ah, ele tem três velocidades. Aí você dá um clique. Ele liga, você dá mais um clique, ele fica mais forte. E tem mais um forte ainda. Tem três modelos, parece. Ah, tem uma função também de LED. Provavelmente o gelinho e a água que eu colocar aqui vai ficar tipo em efeito de LED. Aí eu coloco, posso colocar várias cores. E agora vamos pro recebido pago que mais interessa. Eu tava mais ansiosa, gente. Que é o meu projetor de LED. Pra me colocar na parede e fazer a cineminha em casa. Ah, tô super animada. Tomara que dê muito certo. Que ele de fato seja bom, hein, gente? Eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição pra vocês, tá? Ah, tá aqui. Tem aqui uma caixinha. Deve estar o manual, essas coisas, ó. Tem o manual dele aqui. O projetor, vem o controle remoto. E vem também o cabo. Provavelmente é o cabo de alimentação dele. Eu também vou gravar videozinho do projetor. Mas vocês já vão ver ele funcionando aqui, tá? Tcharam! Olha, gente, como é que ele é bonito. Eu escolhi dessa marca, Magic Cube. Vi que tinha várias marcas lá. Mas essa aqui é a que eu geralmente mais vejo no Instagram, no TikTok, que as pessoas compram. Então, eu achei que ele era mais fino, mas eu achei ele bem gordinho, ó. Ele é um pouco gordinho. E aí ele vira assim pra um lado e pro outro. Uma coisa, gente, que eu amei é que ele tem aqui o lugar pra você encaixar o tripé. Então, como tem tripé aqui em casa, eu posso colocar ele no tripé, no tamanho que eu quiser, pra virar pra onde eu quiser. O modelo dele é o HY300. Daí ele tem entrada aqui pra o cabo de hermegia, ó. Cabo de hermegia. Aqui tem entrada pro USB. Aqui pra fone de ouvido, caso você queira ouvir. HDMI. Aqui é o botãozinho de ligar e desligar. E ele é um projetor smart, gente. Ele já vem com o Netflix, ele conecta o Wi-Fi, conecta o Bluetooth. Ele tem também o Google Play. Tem como você baixar outros aplicativos também. Ai, tô super ansiosa. Vamos lá testar. Uma coisa que eu achei ruim é que o cabo é bem pequeno, ó. Então eu vou ter que colocar num ponto bem estratégico da casa. Eu acho que eu vou tentar ligar ele aqui, ó. Nessa tomada aqui. Ok. Ele não vai... Ah, vai dar altura pra ficar aqui. Tá vendo? Pra ir pra essa parede que é onde a gente quer ver. Mas eu não sei se vai ficar muito bom. Mas como agora o dia tá claro, eu não sei se vai dar pra ver direito, tá? Mas do mesmo jeito. Vamos testar pra ver como que vai ser. Já coloquei a pilha dele aqui, tá? É pilha daquela pequenininha. 3A, se eu não me engano. Será que eu tenho que ligar? Ah. Ligou. Olha, gente. O tamanho dessa tela. Enorme, ó. Só que ainda tem que ajustar ele. Porque ele tá desajustado. Ah, esse aqui é o modo de foco, gente, ó. Olha como é que vai ficando nítido. Tá vendo? Nossa, ele é bem nítido. E olha que tem muita claridade. Eu consigo tranquilamente assistir alguma coisa assim. Mas enfim, vamos testando. Gente, finalmente consegui ajustar a tela dele. Consegui colocar do jeito mais ou menos que eu queria. Pode ser que ainda esteja um pouco tonta, mas pra mim tá ótimo. E vocês podem ver que ele pega quase a parede toda. E, ó, nessa distância aqui do sofá, daqui pra cá. Tá vendo? Se eu for com ele mais pra trás, eu acho que ele alcança ainda a parede inteira. Gente, é muito, muito grande. E como eu mostrei pra vocês naquele ajuste, Dá pra me dar zoom e diminuir se eu quiser. Ou deixar maior, tá? E lembrando que aqui em casa a claridade é muito grande, gente. Ó, o Gino fechou mais uma janela ali. E, ó, tem aquela ali que tá com toda iluminação aqui em casa. E é muita iluminação mesmo. E dá pra ver o projetor, gente. Dá pra ver a tela bem nítida, sim. E aí, como eu falei pra vocês, tem Netflix, tem YouTube, tem Google Play. Eu vou colocar alguma coisa aqui no YouTube rapidinho, Só pra gente ver mais ou menos o som e a imagem, assim, com essa claridade, tá? Que aí a gente vai conseguir ver a imagem direitinho, já passando num vídeo. E aí, depois eu vou fechar as janelas do que eu consegui pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que eu vou lá no quarto depois. Porque lá no quarto é escuro, escuro mesmo. Aí que vai dar pra ver certinho, né? É, vai ter que ficar mais escuro. Não dá pra ver direito, gente. Com muita claridade, não dá pra ver direito. Gente, eu achei o áudio bom. Pra escutar assim dentro do cômodo. Pra gente escutar assim na sala. Ótimo o som. Gostei muito. Olha lá, o último videozinho que eu postei pra vocês. Gente, depois de ficar horas aqui e conseguir finalmente descobrir como que eu faço pra espelhar a tela, Aí eu vou mostrar pra vocês. Tinha aplicativo. Aí você vem nesse aqui, ó. Miracast Receiver. E ali, o problema aqui é que ele tá dizendo que eu vou achar ele como projetor 8163. Cada um tem um nome, né? Mas aqui, na hora que eu clico no espelhamento de tela do iPhone, dá pra fazer pelo Android também, tá, gente? Na hora que eu clico aqui pelo espelhamento de tela do iPhone, ele tá dando TV e um número. Então, tipo, não bate com o que tá escrito ali. E eu até tentei esse TV, mas não tava conectando. E agora ele sumiu de novo. Por quê? Não sei. Deixa eu ver se eu tenho que ir nesse iPin Pro. iPlay. Liguei. Vamos ver se vai aparecer aqui. Se aparecer aqui é porque era isso. Apareceu. É isso mesmo. Se for Android, você pode ir por aquele que vai aparecer projetor 8163. Se for iPhone, pelo jeito, você tem que vir aqui, ó, nesse iPlay. Aí vai aparecer a TV. Aí eu só clico nela, ela conecta. E lá tá a tela do meu iPhone, tá vendo? Daí eu vou colocar aqui pra gente ver a série que eu estava assistindo, gente. Gente, eu acabei já a série. Nossa, eu amei essa série. Amei muito, muito mesmo. Só que pelo que eu tô reparando, a imagem não fica tão boa quanto nos aplicativos normais. No YouTube e na Netflix. E a tela fica também um pouco menor, porque tá de fato espelhando isso aqui, ó. Tá vendo? Mas já é uma ótima opção, gente. Consegui espelhar a tela assim no celular, eu gostei muito. Sem dúvidas, esse projetor valeu muito a pena, gente. Tô apaixonada. Vou deixar o link aqui dele no AliExpress pra vocês. Eu comprei no AliExpress e ele foi uns 60 euros. Foi 50 ou 60 euros, alguma coisa assim. No Brasil dá uns 200 reais, 280 reais mais ou menos, tá? Outra forma de espelhar é espelhando pelo YouTube, ó. Tava assistindo o vídeo da Bruna, aí consegui espelhar na tela. Na verdade, eu não consegui pelo Chromecast. Eu consegui com o código da TV. É só você entrar no aplicativo do YouTube, em configurações, conectar via código. Aí ele te dá um código, você coloca aqui no projetor e acabou. E aí funciona. A Bruna ganhou um recebidão da Xen de casa. Olha que lindo. Tinha uma graça. O som. E o meu porta-balas ficou assim, ó. Eu gostei muito do som. Gente, o Puff acordou e viu a Bruna na tela e começou a latir até. Meu Deus. Eu coloquei eu, ó. Pra ver se ele acalma, ó. Ele não tá latindo, mas tá ronzando, ó. Eu sou um bavo, pessoal. Um bavinho. Nossa Senhora. Agora que eu tô vendo minha mãe que eu acalmei. Gente, ignorem a bagunça do meu quarto, que o João tava dormindo aqui agora. Mas, ó, fechei as cortinas. Coloquei também ele em cima do tripé. Se eu soubesse, teria colocado assim lá na sala. Mas pronto. Eu tenho que arrumar também uma extensão pro cabo, que é pequeno, viu? Daí coloquei ele pra projetar na parede. E, gente, olha o tamanho que ele tá na parede. A nossa parede é bem grande. Pasmem. Ele cobre a parede inteira, tá? Ele cobre essa parede aqui todinha. E fica desconfortável pra assistir. Eu prefiro ele menorzinho assim e ainda até colocaria um pouco menor. Depois eu vou mostrar pra vocês. Lembrando também que essa parede minha, ela não é branca. Ela é tipo um beige meio rosado e cheia de textura. E aí eu vou mostrar pra vocês a diferença de qualidade de imagem que dá dessa parede aqui também pra do teto, gente. Dá muita diferença mesmo, que a do teto já é branquinha. Tem ainda alguma textura, mas não tanto quanto essa aqui, tá? Que ainda é outro tipo de material. Isso aqui é tipo um revestimento, não é uma pintura. Então eu vou apagar as luzes e mostrar aqui com tudo escurinho pra vocês. Olha isso, gente. Olha a qualidade de imagem pra vocês verem. Vou colocar também o som no máximo pra vocês conseguirem ouvir bem, tá? E pra vocês verem também. Viram, gente, como que o som dele é ótimo? Eu amei muito mesmo. Daí eu vou falar pra vocês o que tá me incomodando. Eu tô achando que tá tudo muito contrastado, tá? E ele tem a opção de você mexer no contraste, no brilho, na gama. Tem a opção de HDR, que é a opção que eu gostei mais. E eu acho que esse contraste todo é justamente por conta da nossa parede que eu tinha explicado pra vocês, né? Gente, joguei ela agora pro teto e olha a diferença na qualidade de imagem que dá nessa parede aqui do teto. Olha essa qualidade de imagem, gente. Fica muito perfeita. Nossa, muito linda mesmo, olha. A imagem dela no teto é outra coisa. Fica muito lindo mesmo. Se eu pudesse assistiria assim só no teto, ó. E a regulação dela ficou automática pro teto também e deu muito certinho assim pro teto. Nós vamos assistir esse vídeo hoje, gente. Tô super animada. Gente, eu tô chocada porque eu passei a tarde inteira só pra fuçar esse projetor e ver tudo certinho. E agora eu tô gravando conteúdo já pro Wills, pro TikTok, pra postar aqui também em formato assim vertical, né? Porque geralmente eu sempre falo que eu vou gravar pra lá, mas eu deixo pra depois e depois eu nunca gravo, gente. Então já tô aproveitando que o Júnior tá aqui, que ele consegue me auxiliar cuidando do João. E já tô gravando tudo. Coloquei até aquele macacãozinho pra poder diferenciar, né? A blusinha que eu tava no vídeo. Não sei se vocês vão conseguir ver, gente, mas o Júnior tá lá junto com o João e o Puff, ó. Levou eles pra passear pra me ajudar enquanto eu gravo mais um vídeo. E assim, eu já testei o projetor de várias formas possíveis. Testei aqui na sala, no quarto, com muita luz, com baixa luz. Testei com tripé, sem tripé. Eu amei, gente. Acho que vale de verdade muito a pena. Principalmente quando eu tiver a parede lisinha, que é igual a do teto, branquinha. Nossa, vai ser maravilhoso. Eu quis comprar ele porque eu acho que é um investimento bom, tá? Porque pra mim não vale a pena comprar televisão aqui nessa casa se a gente vai embora. Fora que a televisão é cara, eu não conseguiria levar. E o projetor é barato, eu consigo levar pra onde eu for comigo. E dá pra me fazer um cinema na minha casa, gente. A qualidade pelo custo-benefício valeu muito a pena, gente. Vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Dele no AliExpress, que eu comprei no AliExpress. O preço tá bem bonzinho, entre 200 e 300 reais. Vou deixar aqui o valor direitinho pra vocês. E em euro foi 60 reais, tá bom? Minha mesa tá uma bagunça, gente. Mas agora eu vou gravar conteúdo desse aqui, que é o mini ventiladorzinho, tá? Daí vocês só vão ver ele lá no TikTok, no Instagram ou aqui, mas em conteúdo vertical. Já tô com ele funcionando, ó. Coloquei gelo, água gelada, já tirei. Mas eu tô só com água normal. Tô fazendo uns testes, né? E aí coloquei ele aqui, ó. Aí tá com ventinho. E também umidificador, gente. Coloquei uma luzinha nele também. Ai, gostei muito. 8h28 da noite. Cá estou eu, na cara e na coragem, pra lavar esse banheiro, gente. Hoje eu estou com preguiça, tá? Nossa, hoje eu não tenho nem vergonha de falar que eu tô com preguiça, porque eu estou com preguiça. Não quero lavar. Só vou lavar porque eu preciso fazer o que eu preciso fazer, gente. Só por isso. Porque senão eu ia deitar agora pra assistir meu filminho, tá? E hoje também chegou aquela amiga. Sabe aquela nossa amiga que vem todos os meses? Que a gente não gosta muito da presença dela, mas não tem muito o que fazer. Porque sem ela também a gente entra em desespero. Pois é. Hoje ela chegou aqui em casa e eu tô, tipo assim... Sabe? Um pouco estressada. Um pouco dolorida. Não querendo fazer nada. Querendo me enfiar no chocolate. Mas pronto, gente. Vida de adulto é isso. Vida de adulto, vida de mãe, vida de casado. É fazer o que precisa ser feito. Então bora lavar esse banheiro, gente. Vocês me dão força daí, que eu dou força vocês daqui, viu? Você vai lavar aquela louça que eu tô vendo aí que a sua pia tá cheia, viu, mulher? Você vai desentupir aquele raro do banheiro que tá cheio de cabelo, mulher. Você deixa de ser preguiçosa. Me coloca em qualquer lugar dessa casa aí e vai arrumar essa casa junto comigo, viu? Colocar uma playlist bem animada. Pra ver se o meu ânimo vem. Se o ânimo vem. Vou colocar Cassiane. Tem 500 graus. Tem dia que eu não sou nada pentecostal. Sou muito reformada. Mas tem dia que eu sou pentecostal, gente. É só Cassiane, Lauriette e por aí vai. Quem sabeia? O hino é o leão e o cordeiro, gente. Gente, já falei pra vocês, né? Aquele dia que eu coloco o óculos e a máscara. Vou até explicar aqui. Pra alguém chegar no canal e não achar que eu sou louca. Porque esse produto aqui, ele tem um cheiro muito forte. Ele mesmo fala aqui que é abrasivo, que não é bom, que não pode cair no olho, que não é bom cheirar, enfim. Aí eu coloco isso porque fica muito forte ali e de fato é muito comprimidinho o banheiro, né? Daí, gente, eu vou fazer uma limpeza mais soft. Não vou fazer, tipo assim, a faxina no banheiro não, tá? Aí, por exemplo, aqui é um monte de coisa ali, ó, de maquiagem. Não vou tirar. Porque essa semana eu já tirei, tá? Então, eu vou só passar assim mesmo um paninho com uma lixivezinha. Só pra dar uma limpadinha e tirar a capoeirinha assim. Mas eu vou tirar os produtos do lugar não, porque eu já fiz isso recentemente. Recentemente. Música Música Se inscreva no canal 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 E é isso Gente, vou ler a Biblinha agora com o João Já tá quase perto da hora dele dormir Tava ali vendo um videozinho de review Da Karen Bachini Da base da Boca Rosa E agora eu vou ficar com ele Ele ama esse livro da Bíblia dele, tá? Inclusive já rasgou muito Eu sempre venho colando e eu sempre venho com o lor de A, B, 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 L, A, B, I, B, L, vai B, 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 L, I, A, B, I, B, L, vai Gente, João tá ali lendo sua bíblia, e aí vou mostrar pra vocês um hininho que eu sei tocar aqui no pianinho do João. Quando eu era mais novinha, meu tio tinha me dado um teclado, né? Um teclado médio, mas era mais profissional, um teclado normal preto, sabe? Daí a minha mãe me ensinou a tocar, ela sabe tocar pouco, sabe? Mas ela me ensinou a tocar aquele hino, é grande, tão grande. Aí eu vou tocar aqui pra vocês verem, ó. É bem simplesinho, não espera muito não. Pronto, acertei essa parte. Ai, todo tecladinho que eu pego, eu fico tentando tocar esse hino. Ele é tão lindo, né, gente? Fala oi, pessoal. É. Vocês estão bem? É. Joga beijo pra chitias, beijo. Ai, fofinho. Joga beijo, meu amor. Mais beijo, mais. Beijo. Beijo. É. Joga mais, gente. Eu morro quando ele joga beijinho pra mim. Tem hora que do nada, ele faz assim. Joga beijo. E vem me dar beijo na bochecha. Ai, meu coração. Meu peitinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Outra lalalala, ó. Vai? Vai, meu amor. Vamos mostrar pra chitias? Isso? Outra lalalala, ó. Três palavrinhas só. Eu aprendi de cor. É só que eu encontro, ó. Ai, que gostoso. É. Então vamos dar tchau pra chitias, que agora o João vai tomar o teté dele, né? Não vai tomar o tetézinho? É. Agora o João vai tomar o teté, o papai tá lavando a louça. Eu vou tomar um banho, gente. Tô tão cansada. E depois disso eu vou ligar o meu cineminha. Ainda não sei se eu faço um pão com ovo e com queijo ou se eu faço pipoca mesmo. Ainda não sei. Mas alguma coisa irei fazer e vamos assistir divertidamente. Coloquei o jãozinho pra dormir, gente. Agora eu vou finalmente tomar um banhozinho. Nossa, eu tô cansada, viu? Ai, não vi a hora, gente. Eu amo tomar banho. Nossa. Banho é uma das melhores partes do meu dia. Eu amo tomar banho porque é o meu momento de relaxar, de ficar sem silêncio. Ou às vezes ouvindo a música que eu gosto. Eu gosto ainda de colocar a música boa, escurinho, ligar aquelas luzes. Só que a minha queimou, gente. Nossa, eu amava aquelas luzes de galáxia. Aí eu ligava assim no banheiro, ligava minhas músicas. E ia tomar um banho, assim, ouvindo minhas músicas. Nossa, eu amava. O Tuf tá aqui na sua caminha com o edretão. Neto Tuf, 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 Tuf. Tão bonitinho. Já lhe deram o nome Tuf. Já lhe deram o nome Tuf. E também Cuf. Lá na vila que a gente morava em Portugal, gente, tinha um menininho de dois aninhos. Que ele sempre chamava o Tuf errado. Às vezes ele chamava de Tuf e às vezes de Cuf. Mas nunca Tuf. Era muito engraçado. E o Tuf era apaixonado com ele. Era só o Tuf velho que o Tuf subia em cima dele. Ficavam dois em pézinho. Era muito bonitinho, né, Messina? Liguei lá o projetor. Olha o tamanho que ficou a tela. Achei que assim, ó, no tripé ficou bem melhor. Ajustei ela direitinho. E agora eu vou apagar as luzes pra gente ver, gente. Como que está? Amei, gente. Olha isso, gente. E olha que essa parede, como eu falei pra vocês, não é branca, tá? E uma coisa que eu achei ótima, gente, é que, ó, consigo ligar o fone de ouvido pelo Bluetooth. Assisti as minhas séries e não acordar o João. Ai, que delícia, gente. Com certeza um verdadeiro cinema em casa, mas com muitos privilégios. Amei. Inclusive, tava até falando aqui com o Júnior agora que isso aqui é ótimo pra quê? Pra gente ligar no teto, quando a gente estiver deitado. E aí o João estiver dormindo e a gente quiser assistir TV lá no quarto deitado. A gente liga no teto, ele não incomoda muito com a luz. Eu posso diminuir também um pouco a claridade, né? E aí coloco no fonezinho, ó. Fico lindamente deitada na minha caminha com fone de ouvido vendo minha série. Ai, amei. Em tempos eu acho que essa é a minha melhor compra, de verdade. Eu fico muito feliz de encontrar alguma coisa assim, tipo, muito, muito boa mesmo. Eu amei. A gente achou um cabo HDMI que a gente tinha comprado da internet, que veio com a box. Daí a gente ligou aqui. A gente ainda não tinha achado nenhuma forma de colocar do computador pra cá. Eu até baixei o Chromecast e não consegui. Daí agora vai dar certo. E vamos assistir hoje, vidinha? Com o que eu disse. Divertidamente. Ele sabe. Gente, o Júnior fez sanduíche com ovo e queijo pra gente. Que delícia. E agora vai pegar só o travesseirinho pra gente comer. Gente, vocês acreditam que eu me esqueci de finalizar esse vlog? Eu não terminei de ver o filme ontem à noite, porque eu simplesmente fiquei com muito sono. Eu tava começando já a dormir, gente. Aí eu falei com o Júnior pra gente deixar pra assistir hoje, né? Daí hoje, de manhã cedo, a gente assistiu, finalizou ele. Foi mais o finalzinho que ficou pra gente assistir. E eu amei, gente. Eu nunca tinha assistido Divertidamente. A gente assistiu o 1, né? Daí a gente assistiu pelo Telegram. A gente só pesquisou lá Divertidamente. Apareceu lá um grupo que tinha os dois, né? O Divertidamente 1 e tem o Divertidamente 2 também no Telegram. E aí a gente vai assistir também depois o 2. E eu amei, gente. Muito criativo, muito fofinho. Dá pra assistir em família. Eu gostei. E vocês sabem que aqui em casa a gente tem gostos muito diferentes, tá? O Júnior gosta de um tipo de filme e série. E eu gosto do oposto. Então a gente nunca consegue assistir nada junto. Quando a gente assiste algo junto, tem que ser bem assim, o meio termo. Aí geralmente é mais filme de desenho, tá? Mas tanto ele quanto eu gostamos. Foi um momento muito gostoso. Eu realmente recomendo aquele projetor. Inclusive tô assistindo o vídeo do YouTube enquanto lava a vasilha. E, gente, amei. Vale muito, muito a pena mesmo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar um like pra me ajudar. Comenta aqui se você chegou até o final desse vídeo. Hashtag cheguei. Que eu vou te dar um coraçãozinho. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.